Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da sede é que procuras por mim A fonte secou, quero dizer Que entre nós tudo acabou Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da sede é que procuras por mim A fonte secou, quero dizer Que entre nós tudo acabou Teu egoísmo me libertou Eu não vou mais te procurar A fonte do nosso amor secou Mas os teus olhos nunca mais vão secar Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da sede é que procuras por mim A fonte secou, quero dizer Que entre nós tudo acabou Se você não me queria Não devia, não devia me procurar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Evitar a dor É impossível Evitar esse amor É muito mais Você arruinou a minha vida Você arruinou a minha vida Me deixe em paz A fonte secou Quero dizer Que entre nós Tudo acabou É muito mais